Oi, Loucos Pus Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais louco do YouTube. Estamos aqui no quartinho de oração e eu tenho hoje uma palavra para dividir com você. Eu quero falar sobre por que Jesus não chamou mulheres. Eu estou aqui com um texto aberto que diz que Jesus tinha muitas auxiliares. Muitas mulheres haviam servido no ministério de Jesus desde o seu início na Galiléia, seguindo a ele e financiando, pagando, ofertando no ministério de Jesus para que esse ministério andasse, para que ele tivesse comida, para que os apóstolos pudessem estar com Jesus o tempo todo. E a Bíblia diz que muitas mulheres o acompanhavam e o seguiam mesmo, como discípulas, o tempo todo, caminhando com ele. Aí alguém vai dizer, pastor, mas por que Jesus não deu nome para elas de apóstolos? Por que Jesus não falou, vem cá, Ana, Joana, Maria, Betânia, vem cá, Joaquina. Por que Jesus não fez isso? Vou te falar por que ele não fez isso. Ele não fez isso porque não precisou fazer. O texto diz que as mulheres vieram naturalmente. O texto diz que, inclusive, foram elas as únicas que foram com Jesus até a crucificação. Eu estou aqui com o texto de Lucas, capítulo 23, verso 49, que diz assim, Mas todos que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando-o sendo crucificado. As únicas pessoas que foram com Jesus desde o início, lá na Galiléia, até a hora que ele foi crucificado, foram as mulheres. Tanto é que quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres, para elas contarem a notícia. Ou seja, Jesus de forma nenhuma é misógino. Jesus de forma nenhuma diz que mulheres não podem servi-lo. Pelo contrário, eu tenho comigo que se Jesus não tivesse chamado os doze apóstolos pelo nome, eles não iriam segui-lo. Ou seja, os homens precisaram ser chamados. As mulheres não. Elas se autodenominaram cristãs e elas mesmas se prontificaram. E o coração delas já disse sim para o mestre na hora. Então, eu sou a favor do ministério pastoral feminino. Eu amo ver mulheres no púlpito. Eu acho que tem muito lugar onde existe um machismo no altar. Você vê grupos de louvor sem mulher. Você vê as pessoas que pregam, não tem nenhuma mulher. Eu acho que as mulheres podem realizar tudo que o homem faz no ministério. Então, a resposta é essa. Jesus não chamou mulheres porque elas mesmas já se prontificaram e vieram seguindo o Salvador. Estou falando isso até em resposta a uma pessoa que recentemente fez um vídeo falando que Jesus era misógeno. Mentira! Mentira! Jesus amava as mulheres, fez grandes coisas na vida delas e através delas. E nós vemos elas acompanhando Jesus no início, no meio e no fim do seu ministério. Pai, eu abençoo cada um que está nos assistindo, em especial as mulheres. Eu quero te pedir hoje que cada mulher me assistindo possa abrir os olhos para entender que elas têm a mesma igualdade. E que elas podem realizar para o Senhor coisas extraordinárias como qualquer homem. Que elas possam ser grandemente instrumento nas tuas mãos. Eu abençoo cada mulher, ó Pai. E assim como as mulheres da Bíblia que te serviram e caminharam com o Senhor. Que o Senhor também faça isso com esta mulher, com esta moça, com esta senhora. Não importa. Com este homem também que está nos vendo. Que o Senhor faça isso com cada um de nós, para a tua glória. Em nome de Jesus. Você gostou do vídeo de hoje? Então me dá um like aí. Se inscreve no meu canal. Manda esse vídeo para um monte de mulher que precisa ouvir essa mensagem. Inclusive o livro de hoje é para mulheres. O Despertar da Leoa, da Lisa Bevere. Um livro para acordar as mulheres. Fantástico esse livro aqui, não é? Tem também lá na loja do Lucinho camisetas como essa, Maranata. Temos muitas bíblias, temos pulseirinhas, temos mais de 150 títulos de livros. E nas compras acima de 170 reais, o frete é grátis para todo o Brasil. Também se você quer começar a sonhar com a viagem para Israel, acesse hoje viageconducinho.com.br. Tudo começa, gente, com uma sementinha germinando dentro de você. Entra lá no nosso site hoje e leia os roteiros das nossas próximas caravanas para Israel. Tem duas caravanas agora em 2023, uma diferente da outra. E tem duas diferentes para 2024 também. Também diferentes em todas as outras. Porque a gente faz caravanas únicas, passando por lugares únicos. Para a pessoa ter uma experiência única e inclusive poder voltar com a gente outras vezes. Então, se você sonha em ir a Israel, não vira e fala, ai, é caro. Não. Entra lá hoje, viageconducinho.com.br. Você vai ver que nós dividimos até de mais de 20 vezes para você realizar esse sonho lindo. E comece a sonhar, orar. E com certeza você uma hora irá conosco para a Terra Santa. E com certeza você vai ver que nós dividimos até de mais de 20 vezes para você realizar esse sonho lindo.